de forma geral, assim, ampla, como é que os liberais deveriam se comunicar na tua visão junto ao público jovem pra contrapor? Eu acho que, assim, entre quem é jovem, entre a juventude, tem 90% das pautas que todo mundo concorda, sabe? Entre o pessoal da minha idade, o pessoal que vai ali dos 16 aos 25. Eu acho que 90% das pessoas concordam que ninguém deixa de fumar maconha porque é proibido. Eu acho que 90% das pessoas concordam que se tem um cara gay, dando beijo na boca no namorado dele, não tem nenhum problema. Eu acho que 90% das pessoas concordam que no Brasil dá tudo errado, sabe? Então, assim, tem aqueles 10% ali que não é o nosso público, mas tem 90%, que é a galera que tá querendo saber de se empregar, de empreender, de trabalhar, de acabar a faculdade e de tocar a sua vida, ter a sua família, etc. Então, assim, eu acho que a esquerda, ao longo do tempo, quando teve que ir mudando de pauta, conseguiu ir englobando as pautas minoritárias e ir trazendo pra perto, sabe? E acabou que ser de esquerda e votar em candidato de esquerda e fazer parte do movimento de esquerda, de coletivo, nas universidades, era um negócio que não era mal visto. E aí, assim, se o pessoal olhava pra um lado, olhava pro outro, tinha que votar numa chapa, não tem nenhum problema de defender uma chapa de esquerda. Tinha que ir pra uma manifestação, ia lá defender a pauta da educação. E aí, os caras foram conseguindo entrar no coração do jovem médio. E fazendo festa, fazendo calorada, sendo a galera desenrolada no campus e por aí vai. Enquanto isso, a gente tava lá, aceitando pra debater seis lições de Mises, saber o que a gente achou sobre o capítulo, sobre o capitalismo, por exemplo. E a gente foi perdendo tempo, sabe? Então, assim, dentro desses 90% que eu falei de legalização das drogas, que ninguém se importa mais tanto assim, tem um amigo gay que também ninguém se importa mais tanto assim, e empreender e trabalhar é onde a gente deveria atuar e a gente por muito tempo não atuou. Assim, quando a gente fala muito que a UJL não importa, tá pegando muito pesado nas portas interditárias, é porque a gente vê retorno, sabe? A UJL hoje a gente tem, pelo menos a nível nacional, a gente tem uma participação muito maior, feminina, do que a gente vê em outros movimentos, do que a gente vê no meio liberal em si. E a gente tem uma participação muito maior LGBT também do que a gente vê nos outros movimentos. Então, assim, no final das contas, é um recorte da sociedade e que, querendo ou não, óbvio que o movimento liberal não deixa de ter a legitimidade dele porque ele não tem a cara do Brasil. Mas, como é um recorte da sociedade, a gente deveria estar recortado da sociedade parecido, pelo menos, como é o Brasil. E a gente sabe que no final das contas, o movimento liberal 80% é um, 90% é um. Então, a gente está conseguindo mudar um pouquinho aí essa lógica e que também, assim, sinceramente, o cara que está na faculdade e que ele quer estudar, trabalhar e fazer a sua empresa jura, sua extensão. Porra, se ele, porventura, vier a querer se envolver em movimento político, é porque ele tem alguma segunda intenção por trás. Se ele realmente não estiver tão preocupado assim com a política nacional, ele não tiver um braço de virtude e de patriotismo no peito dele. Então, assim, se ele olha uma galera que só discute sobre livro A, livro B, livro C, pode ser que ele fale, não, eu já estou me fodendo aqui de estudar, não vai dar tempo de eu estar me sentando para estudar com essa galera para estudar de ser um negócio legal. Mas se ele ver uma galera que toda sexta-feira sai, está no bar, está junto, está confraternizando, grupo de amigos, que termina para ele ir lá paquerar, se ele for gay, tem os caras lá para ele dar uma paquerada, é massa para o cara, sabe? É um negócio além da universidade, é um negócio além da política e é o que a gente fala muito, assim, de criar conexão, de criar laço, de criar amizade, que a gente vem servindo muito bem para isso.